Games em Mídia Digital é na CRGGAMES e usando o cupom GAMERLIL ganhe descontos. O melhor preço é na CRGGAMES. Link na descrição. Espia lá! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal onde vamos falar sobre uma peça pra lá de legal em Assassin's Creed Odyssey. Mas antes, ritual padrão, já assassina o like, pessoal! Deixe aqui a sua marca registrada e se ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo também. Conheça o nosso canal, veja os vídeos, dá umas piadas. Se você gostar, se inscreva! Desde já posso afirmar, é muito bom ter você aqui, meu! O vídeo de hoje está sendo patrocinado pelos nove novos membros do canal que durante a live de ontem acreditaram no trabalho que fazemos aqui e assinaram o projeto. Muito obrigado de coração a vocês, assim como os demais que patrocinam o que fazemos aqui. Esse vídeo é dedicado a vocês. Valeu, gente! Bom, meus amigos, vamos ao ponto! Galera, eu acredito que todos vocês conhecem bem este traje, correto? Pois bem, este é um dos trajes ISO mais lindos que existem no jogo e eu particularmente curto de montão. Seu nome é Conjunto da Primeira Civilização e você o consegue logo na DLC Campos Elíseos. Aliás, já fizemos vídeo dele aqui no canal onde mostramos em detalhes os seus entalhes e as suas vantagens. Se você ainda não viu, o cardzinho está passando aqui em cima para você clicar e depois dar mais piada nele, beleza? Então, pessoal, uma coisa me intrigava, velho. Na real, o traje é lindo, mas me chateava aí num quesito. O elmo do traje se chama elmo de Persephone. Isso porque ele é, sim, o elmo da nossa anfitriana da LC Campos Elíseos. Mas, até então, a gente não conseguia usar esse elmo igual a Persephone usava, meu. Na versão que vem com o conjunto, ele tem um capuz de brinde. E esse capuz, a Persephone não usa, não é verdade? O capuz é louco demais, porém, eu queria poder usar do jeito que ela usava. Assim, eu tinha como ver aí o rostinho encantador da Cassandra. Bom, pra minha alegria e de todo mundo que queria isso, agora é possível. O elmo lendário de nome Protótipo de Coroa está disponível no jogo, sendo ele aí a primeira versão do elmo usado pela Persephone. Ele está na DLC O Julgamento de Atlântida e veja aqui a sua localização. No canto inferior esquerdo, temos a Doma de Diaplepis. Esse lugar, galera, ele é fortemente vigiado, tá? Mas não é preciso você enfrentar, matar ninguém se você for liso. Eu, como não sou desses, né? Eu arrumei muita confusão pra chegar até o baú. Aqui, nós temos três baús pra saquear. Em um deles, está o elmo secreto lendário que eu tanto queria e nem sabia que existia, meu. Bora ver? Ali está. Protótipo de Coroa. É uma peça que tem como atributo mais 25% de dano de guerreiro, mais 40% de chance de bloquear metade do dano e o seu perk especial aí reduz todos os tempos de espera em 10% após a esquiva perfeita. Meu, olha que massa. Olha que massa. É muito massa, é muito massa. Agora eu posso sim usar o elmo como a Persephone usava e ver o rosto do protagonista, cara. Isso é básico. Tem, tinha, né? Que existia desde lá da primeira DLC. Mas colocaram agora e eu estou muito feliz. Bem legal, né, galera? Ainda mais por ser de graça, né? Obrigadão, Ubisoft. Um detalhe bem legal é que se você quiser ser ainda mais exótico, é possível encontrar ainda na DLC o julgamento de Atlântida, não só o elmo em uma variação, né, diferente, uma cor diferente, como também o conjunto inteiro da primeira civilização. Torço, cinturão, abraçadeiras, perna, tudo, cara. Detalhe, essas peças, pessoal, podem ser encontradas, né, no ferreiro da região ou mesmo elas são dropadas aí dos personagens que você derrota durante a sua aventura aqui. Uma dica que eu dou pra vocês é sempre enfrentar as estátuas. Não fuja delas, não. Vai lá, cutuca elas ou puxa alguma briga por perto que elas despertam, né, e desça pancada nelas. Porque duas dessas peças, né, droparam pra mim das estátuas. Saca só, meu, fica muito irado. Fica muito irado mesmo. Se você quiser usar ainda a versão com capuz, sim, também é possível. É uma outra peça, né, claro, e pode ser encontrada assim como as demais peças da nova variação do conjunto, meu. A dica que eu dou pra vocês desde o início do jogo, ela continua firme. Limpe mapa. Limpe o mapa. Enfrente todo mundo. Faça saque em todos os lugares. Você vai encontrar muitas peças legais. Inclusive, eu tô mostrando aqui uma, né, das duas ou três variações desse conjunto, galera. É muita coisa e bem legal, por sinal. Eu, na real, espero que vocês tenham gostado. Se vocês ainda não pegaram o Elmo, vai lá, pega nessa região que eu mostrei, né, e saia desfilando bonito, beleza? Galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de comentar também. Vamos interagir. Isso é muito importante. E faz com que o YouTube entenda que você é um inscrito ativo. Assim, toda vez que sair algum conteúdo, se você marcou o sininho, ele vai te mostrar. Se você não tá recebendo, lembre-se que temos grupo de notificação. O meu link tá na descrição. E você não vai continuar sendo escravos do sininho do YouTube. Porque lá nesse grupo, o Liu vai, pessoalmente, avisar a cada conteúdo novo. E você não vai perder nada, tá bom? Não se esqueça também de seguir nas redes sociais. Principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. Um forte abraço, tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Agora você pode ser membro do canal. Ajudar de perto o avanço dos projetos, né? E contribuir pra que consigamos aí sempre trazer um conteúdo robusto, de qualidade, do jeitinho que vocês merecem. Lá na página do canal, né, você consegue encontrar um novo botão Seja Membro. Nos vídeos, ele também vai estar lá. E você clicando, basta repetir o clique no botão de mesmo nome. Com apenas uma contribuição pequena por mês, você vai ajudar o canal na linha de frente. Terá acesso antecipado ao conteúdo, né, que postamos aqui. Destaque e selos exclusivos durante as transmissões das lives. E sem contar, né, os diversos brindes e sorteios separados apenas para os membros ativos no canal. Vamos lá? Seja membro você também! Seja membro você também! E aí